A CIDADE NO BRASIL Reconhecer o percurso incontornável desta empresa. Estamos aqui hoje para comemorar 30 anos de uma marca que representa um marco decisivo e um ponto de viragem no panorama do mobiliário em Portugal. Temos a honra de ter connosco o vencedor da primeira edição do FENABEL Design Contest, João Viveiros, que eu chamo ao palco, autor da peça Zazen, que aqui está exposta. Obrigado a todos pela vossa presença. E um obrigado especial àqueles que vieram tão longe para marcar presença neste dia tão importante para a FENABEL. Temos aqui presente connosco pessoas dos cinco continentes. Isso significa muito. Os nossos colaboradores, os nossos clientes, os nossos fornecedores e todos que, de uma forma ou de outra, colaboram com a FENABEL, podemos com certeza augurar por um futuro brilhante e cheio de sucesso. Conte convosco. Juntos seremos ainda maiores. Muito obrigado. A FENABEL 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 E é agora um marco importante que está crescendo e está seguindo muitos nossos desenhos, nossos segos. E então estamos realmente felizes. Cada ano temos uma colaboração com novos produtos. E temos visto, em esses anos, a qualidade de Fenabel aumentando notevamente. E isso, para nós, foi um grande evento. Meu nome é Wolfgang Detendorfer, nós temos um trabalho em Bayern, e nós somos mais de 18 anos do Fenabel. Fenabel não é só um cliente, mas é uma conexão. E eu fico hoje, que eu estou aqui em convidado e que o marco este caminho para o futuro, também em Zukunft. E eu fico hoje em dia. 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 É dia de festa. Cantam as nossas aulas. Pr Hoje foi um dia super especial, um dia passado em grande, com gente muito boa, com gente que nos faz vibrar, que nos faz sentir emoções muito, muito fortes, adorei este dia, foi um dia espetacular, espero repetir brevemente, mas ter de trabalhar e estar todos os dias, conviver com gente como esta é algo fantástico, obrigado por todos, we are just getting started, I think. Obrigado. Obrigado.